Puxei! Que me cuida Eu vou ter mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na Muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na Muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Eu não presto Você tá careca de saber que eu pego Mais do que galã de TV Sempre soube Que eu nunca fui de me apaixonar Então não venha me cobrar Posso ter mil mulheres Mas se eu encontrar uma Que me cuida Que me cuida Eu vou ter mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na Muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na Muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Eu quero é mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na Muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Amo essa vida vagabunda Eu tô morando na muvuca Não quero compromisso e tão desgruda Eu quero é mil e uma Ui!